É natural como tudo que é tão novo. O coronavírus está gerando muitas e muitas dúvidas entre todos nós, entre as pessoas. No caso específico de mamães e papais, felizmente, bebês e crianças não fazem parte do grupo de risco. E é também por esse motivo que muitos pais ficam na dúvida sobre quando devem levar seus filhos ao hospital. Mas para tirar essas dúvidas, para esclarecer outros importantes assuntos sobre bebês, sobre crianças pequenas, nós recebemos aqui com muito prazer, com muito respeito, a médica doutora Glória Tereza, que já está aqui conosco, 7 horas e 20 minutos. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, como vai? Bom dia a todos. Estou aqui com muito prazer para tentar colaborar no que eu puder. Alegria é nossa, doutora. Ministério da Saúde, OMS, também nos relata exatamente esta reduzida incidência, quase insignificante, com relação ao coronavírus, o Covid-19, nas nossas crianças e em nossos bebês. Há alguma razão concreta para que isso aconteça para nosso alívio, diga-se de passagem, doutora? Realmente é um alívio, porque historicamente as crianças e os idosos sempre são os grupos vulneráveis. Então, essa é uma distinção do coronavírus, que até o momento ele não tem sido positivo nas crianças, até o momento nós temos tido apenas suspeitas de Covid em crianças, mas que até o momento não se confirmaram. Fora daqui, fora do Brasil, como a epidemia se instalou de forma muito agressiva, nós tivemos contágios através das gestantes, das crianças que nasceram de mães infectadas. Então, nessas crianças foram encontradas o vírus. Mas, por conta dessa grande viremia das mães. Mas, em nosso meio, ainda não. Mas, mesmo assim, a gente não pode contar com essa sorte muito tempo, né? Então, por isso, essas manifestações de cuidado, de contato, de controle de contatos, para que a gente não tenha, venha a ter essas mesmas realidades. Doutora, nós queremos aproveitar ao máximo a sua presença aqui, a sua experiência, o seu conhecimento, como eu falei agora, o quanto é importante ouvirmos pessoas profissionais qualificadas como a senhora. Então, eu te pergunto também, os bebês, as crianças e grávidas, em qualquer circunstância de pandemia, são os primeiros a serem preservados? Nesse momento, nós já temos muitos problemas de gripe e de superlotações no serviço nesse momento. março, abril, maio, nós já temos, historicamente, serviços superlotados. Sem a sobrecarga agora do covírus, né? Sem a pandemia. Nós já temos, então, e historicamente, vocês já têm me entrevistado nessa época para falar sobre isso, de superlotação desse serviço. Então, todo cuidado é pouco agora, porque gripes, né? Gripes também levam quadros graves em crianças. Nós temos bronquiolites por gripe, né? Por vírus mais comuns, mais simples, que já estão no nosso meio. Nós temos, então, as pneumonia, que são complicações dos quadros virais, e principalmente as bronquiolites nos bebês pequenininhos, né? Menores de um ano. Então, esses quadros, eles são graves nas crianças. Então, precisam ser evitados, né? Por isso que todo cuidado é pouco nessa fase. A senhora faz uma reflexão, nos propõe algo muito interessante. Ou seja, eu fiz aqui, metaforicamente, uma comparação. Significa que também as outras doenças não vão dar um tempo, digamos assim. Olha, vamos aguardar. Temos agora uma nova convidada, que é a Covid-19 e tal. Temos uma pandemia. Vamos aguardar. Ou seja, essas doenças, essas enfermidades, elas vão continuar ocorrendo e existe a necessidade da prevenção delas também, doutora? Exatamente. Então, você vê que nós já estamos... Hoje já teve uma chuva forte. Sim, agora há pouco. Quando começam esses períodos de chuva, as crianças já tendem a adoecer mais. Elas já tendem a resfriar. Então, é aí que começam os problemas. O bom é que o próprio governo teve a sensibilidade de já antecipar as campanhas de vacinação. Então, nesse final de semana, nós já tivemos a vacinação dos idosos, dos profissionais de saúde e agora começa a vacinação das crianças. Então, a gente recomenda que os idosos vão se vacinar, que as crianças vão se vacinar e quanto antes melhor, né? Porque se espera que para o próximo mês os casos de covírus se acentuem e a gente pensa que os serviços estarão mais cheios. Então, quanto antes as pessoas vão se vacinar, melhor. Excelente recomendação. E o sistema imune das crianças, ele seria mais eficaz contra o coronavírus ou não dá para se afirmar de maneira concreta e definitiva isso? O covírus é um vírus muito agressivo. Ele é muito agressivo. E como é novo, nós não sabemos até que ponto nós temos essa defesa para ele. A gente espera que o aleitamento materno seja uma ferramenta importante de enfrentamento. Por isso que a gente recomenda que mães infectadas pelo covid, ela continue no aleitamento materno. E eu ia te perguntar, doutora, agora, exatamente, permanece naturalmente a amamentação? A mãe infectada, mesmo que ela tenha o vírus confirmado, ela mantém o aleitamento materno. Mas, fazendo as medidas de proteção, máscara, higiene das mãos e em todo o cuidado com a criança. E os sintomas das crianças, quais são? Então, os sintomas das crianças, eles têm sido um pouco diferentes, inclusive trazendo isso fora do Brasil. Trazendo alguns sintomas diferentes dos adultos. Tem os sintomas de tosse seca, garganta dolorida, dispineia, que é a falta de ar, que leva aos sintomas de pneumonia. Mas, em algumas situações, elas apresentaram também diarreia, vômito e dor abdominal, quadros de obstrução intestinal. Mas, isso só foi visto em poucas crianças mais fora do Brasil. Fora do Brasil. E os casos que foram a óbito fora do Brasil eram crianças que tinham comorbidades importantes, tipo leucemia, eram crianças que já tinham doenças graves associadas. Doutora Glória, nós, por motivos óbvios, nós tivemos um aumento, até pela situação tão especial que vivemos, um aumento muito significativo da nossa audiência. A TV aberta pela credibilidade, ela vem crescendo em termos de audiência de uma maneira impressionante. Isso é muito bom. E as pessoas estão agora em casa, até pela chuva que a senhora citou. Eu te peço exatamente o seguinte, doutora Glória Tereza, que nesse momento a senhora se dirija aos pais e também às mães. Quais são os cuidados específicos necessários? E a senhora também citou muito bem as outras doenças decorrentes desta nossa fase, deste nosso período do ano. Quais são os cuidados específicos para os nossos pequenos? Então, aos pais e às mães. E aos responsáveis. Olha, o momento não é para brincadeira. Nós, profissionais de saúde, estamos muito preocupados. Principalmente nas próximas semanas. Então, a reclusão domiciliar, o isolamento domiciliar, que não deve ser visto como um castigo, deve ser aproveitado para interação com as crianças, deve ser aproveitado para colocar as crianças em atividades lúdicas, para diminuir o estresse dentro de casa, pela falta de atividades ao ar livre. Então, deve ser aproveitado para estreitamento de laços, aproveitar esse momento que a gente não tem no dia a dia. Mas ele é muito importante porque evita o contato entre as pessoas e evitando o contato entre as pessoas, a gente quebra o mecanismo de transmissão do vírus entre a população. E com isso, nós vamos diminuir o contágio. E isso vai fazer muita diferença lá na frente, porque nós teremos menos pessoas infectadas. Isso vai reduzir o número de pessoas que vão precisar ir para o hospital, reduz o número de pacientes que possam estar gravemente doentes, reduzindo a necessidade de leitos graves. Então, essas medidas que nós estamos precisando que sejam feitas agora, essas medidas também de higiene, de proteção por máscaras, limpeza das mãos, elas são muito importantes e elas só serão valorizadas quando nós tivermos esse impacto de redução de contágio e redução de adoecimentos muito em breve. Doutora Glória Tereza, deixa eu só fazer uma observação rápida. O quanto é importante ouvir de novo, é muito importante ouvir profissionais como a senhora. Nós temos um fenômeno de comunicação chamado escassez da atenção. Então, nós somos bombardeados o tempo todo por várias informações. Então, eu sugiro a você que está nos assistindo, que assista pessoas com essa qualificação da doutora Glória Tereza, que saiu de sua casa, chuva, veio até o nosso estúdio para compartilhar essa informação, esse conhecimento. Essa é a minha proposta. Te agradeço demais, doutora Glória, pelas informações, de maneira equilibrada, tranquila. Quando nós precisamos desse tempo, eu pedi à produção, vamos estender quando o assunto realmente vale esse tempo. O tempo, ele pode ser nosso maior aliado e pode ser nosso pior inimigo. Coronavírus, a informação pode ser a nossa maior aliada, a desinformação é a nossa maior inimiga. Doutora Glória, muito obrigado. Um bom trabalho para a senhora. Foi um privilégio de receber os nossos estúdios. Obrigada, e fica a máxima. Cuide de quem ama, cuide de quem você ama. Fique em casa. Fique em casa. Obrigado, doutora. Muito obrigado pela sua participação.